Segundo o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, o IVAR, o mês de janeiro registrou uma alta de quase 2% no valor dos aluguéis. Esse índice é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e oferece uma análise mais concreta sobre a variação de preços de aluguéis desde o início deste ano. Embora o aluguel seja calculado por outro índice, como o GPM, na prática, por conta do grande aumento, os valores acabaram sendo renegociados pelos inquilinos, como explica o economista pela Universidade de Brasília e doutorando em Economia dos Negócios, Rafael Richter. Na prática, as pessoas renegociaram ou mantiveram o preço ou foram para um lugar que estava o preço mais baixo. Até nas negociações que os inquilinos fizeram, muitas vezes eles estavam mostrando, olha, existe um outro apartamento nesse mesmo prédio com um aluguel mais baixo. Os aluguéis em si, eles não seguiram o que estava no contrato, que era o GPM, e acabaram sendo reajustados ou pelo IPCA, ou mantiveram o preço, ou os inquilinos saíram e foram para o aluguel mais em conta, às vezes até mesmo no mesmo prédio. O GPM é chamado de inflação do aluguel e teve alta acumulada de quase 20% até o final do ano passado. Segundo o economista, os efeitos desse índice podem trazer prejuízos para a economia. O GPM estava descolado e talvez o efeito negativo seria das pessoas terem que se realocar ou morar pior, ir para um bairro mais distante ou acabar virando sem teto. Então, assim, esses efeitos do aluguel subir muito, eles são perversos na economia. Você vê gente tendo que diminuir o nível, o padrão da moradia por causa de um aumento no peso dos aluguéis que, na verdade, não está sendo praticado de uma forma muito intensa no mercado. Para renegociar o valor do aluguel, faça uma boa pesquisa em móveis similares, além de manter o diálogo com o proprietário do prédio ou da casa. É importante ficar atento para as regras do contrato. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.